Em Curitiba, Kleberson colocou a bola na cabeça de Kleber, 1 a 0 no rival Paraná. O tricolor paranaense empatou no chutaço de Emerson. Em seguida, Kleber de fora da área e com extrema categoria, chutou a bola no ângulo de Marcos e marcou um golaço. E era realmente uma tarde de lindos gols no Paraná. Fabinho encheu o pé e empatou o jogo, 2 a 2, placar final para Paraná e Atlético Paranaense.